Você, amigo que acredita na educação judaica, anote esta data, dia 7 de junho. Neste dia, vamos nos unir em um projeto inédito e inovador, em benefício do ensino de qualidade para mais de 250 crianças. Faça parte dessa corrente milenar de transmissão das nossas tradições e valores, garantindo assim o nosso futuro. Sua participação fará toda a diferença. Não esqueça, dia 7 de junho.